Jesus é muito claro Existe no Gênesis Que você não deve se meter nas coisas dos outros Mas Jesus tem uma parábola específica Com os trabalhadores das vinhas Toda vez que você tenta regular um contrato privado Entre pessoas, entre terceiros Você serve o diabo Nós não temos autoridade sobre contratos privados Feitos entre outras pessoas adultas Ele diz claramente Não é meu o meu dinheiro Não é bom o que eu faço com o meu próprio dinheiro Se tem alguma coisa aqui que você não considera boa Mal são seus olhos, não tem isso na Bíblia? Eu acredito nisso É por isso que as pessoas querem proibir drogas Elas não entendem Elas estão fundamentando a proibição das pessoas Não tem arma São crimes sem vítimas igualmente É, a vítima é a própria pessoa, né? Você não ter droga? Se você não puder produzir a droga na sua casa Aí eles dizem Ah, mas a vítima é a sociedade Que sociedade, rapaz? Isso não existe Você não tem nenhum prejudicado específico Como é que crime é esse? Que é o prejudicado de você ter arma na sua casa? A sociedade Que sociedade você não matou ninguém? Se você matar alguém Você vai responder por isso Enquanto você não matou ninguém Não tem vítima nenhuma, né? Sim Ah, deixa eu te fazer uma pergunta E com relação à droga? Sim Mas aí quando a pessoa fica doente Ela procura o Estado Procura o serviço público Mas aí que tá, é satânico isso Tá no Gênesis Ah, o anatema da queda Qual o anatema da queda? Qual a consequência de sair do Éden? Agora você vai comer o pão do seu suor, não é isso? Você vai comer o pão do seu suor, não é isso? Você vai envelhecer e morrer Você querer que alguém sustente você É servir o diabo A definição de vagabundo É aquele cara que quer tirar do outro O pão dele, não é isso? Não é isso que é um vagabundo? Essa é a definição de vagabundo É alguém que quer o dinheiro do suor de outro homem, não é isso? Você vai querer a educação, saúde dos outros Do dinheiro dos outros Forçado ainda? É porque, assim A gente fala de educação, saúde, segurança No trabalho Tá muito calado Eu tô louco, pô Inclusive tem uma pergunta interessante O que eu depois quero fazer Você chega a, sei lá O Estado, né? Saúde, educação Segurança, né? As funções próprias do Estado de verdade Para os pais fundadores Era só defesa e jurisdição Essas são as funções reais Os servidores públicos reais São aqueles que trabalham com isso Jurisdição e defesa E a maioria dos servidores de jurisdição Deveriam ser Como os tabeliões Por delegação pública E não servidores A maioria dos juízes Deveriam ser como tabeliões E não servidores A maioria dos juízes Deviam receber por produtividade Como tabelião, não é isso? O tabelião não diz Quem é seu filho E quem é seu pai? Será que ele diz Menos poder que o juiz? Hein? É porque não sei Mas eles chamam notários E registradores Formalmente Eu tô utilizando a linguagem comum Não é isso? Pois é Eu acredito que o juiz de primeiro grau Tinha que receber X por julgamento E perder 10 ou 20 X Se a decisão fosse reformada Rapidinho Ia ser rapidinho Sair decisão Não ia ficar sem enrolação De 10 anos Hein? Você acha Você acha interessante O modelo americano? Eles são votados Tem eleição pra promotor Rapaz, tem eleição pra polícia Pra xerife Moram em cidade de interior É eleição Tem eleição pra promotor Juiz Rapaz, tem algumas vantagens Algumas desvantagens Inclusive não existe o modelo americano Varia muito pro estado lá Inclusive, né? Ah, é? Sim Tem os constituições estaduais E a federal Eles são a federação de verdade, né? Então isso que tá acontecendo No Texas agora Você tá acompanhando? Muita pressão também, né? Inclusive teve já várias pessoas Que mostraram Que tem um monte de portão aberto E tal Que eles tão discutindo Em alguns lugares Que é mais Dos ovários Tão fazendo pressão política, né? Ah, entendi Isso bem Aquela região do Eagle Pass Lá Os caras passam de carro Mostram que tem um monte de portão aberto E tal Eles tão discutindo A utilização de arame farpado Em lugares Mas em outros lugares Continua o bom da Lelê, né? Ah, mas a gente tá falando Do estado aí Acabou parando Quando você quer uma educação De qualidade O que é que você faz Com o seu filho? Você bota na escola privada Rapaz Eu não conheço Na escola privada em Salvador Que faça educação de qualidade Não, viu? Educação de qualidade Quem vai dar é você Quem vai dar educação A um filho A escola é você Quem vai educar Seu filho é você A escola A escola vai socializar lá, meu irmão É, mas A escola dá instrução Não é educação, né? A instrução É Quando você quer uma saúde De qualidade Então você Você vai pra saúde pública Quando você quer uma saúde De qualidade Você vai dormir bem Comer bem Fazer atividade física, não é isso? Sim, rapaz Meditação, né? Meditar Você quebrou o braço É isso, mas Mas é por isso Que a gente A gente é tão crítico A questão de impostos Aqui no Brasil Eu acho que a carga tributária Ela é tão grande E você não tem Você não tem retorno Você não vê retorno Eu viajei hoje Passei pela 384 Você vê retorno Você não viu a roupa do cara 5 milhões de reais, rapaz Você não viu o nome do cara lá O filho do cara da STJ, rapaz O cara com 10 milhões Não quer dizer Claro que você vê o retorno Você não tá vendo o jatinho Ele é particular Dos caras da STF aí, não, rapaz Hein? Claro que você vê retorno Não vê, não? Hein? Não, não, não Não, não, não Os caras que Mas o Gustavo Você acha que serve pra quem? É, é verdade O Gustavo serve pra quem? É pra otário É pra você Você foi eleita aqui, rapaz Você manda porra nenhuma Não é isso ou não? Você é o gari E você é o gari Você é o gari Dos vagabundos lá Eu sou o gari Dos vagabundos, não é isso ou não? A gente faz o que é a democracia? A gente recebe o mínimo lá Porque o governo Alguém tem que recolher Esse lixo aqui Que a gente tem que tomar conta Não é isso ou não? Exato E você faz o que é a democracia? Você acredita na democracia? Eu recomendo altamente um livro Democracia é o Deus que falhou De Hans Hermann Roupa Explica bem A democracia Escolheu Jesus ou Barrabás? Barrabás E continua escolhendo ladrão assassino Não é isso? Onde sistematicamente Tem outro Tem outro livro Também se você quiser ler Hayek Caminho da Servidão Ele também explica Tem um capítulo específico Porque os piores ganham as eleições Porque eles estão dispostos a tudo Não é isso? Hein? Tem uma pergunta interessante Para que nesse gancho aí? E os Estados Unidos Não tem a palavra democracia E nem a constituição estadual E nem a constituição deles A palavra república Os gregos consideravam democracia A degeneração Democracia no nome São os países comunistas São infernos Os infernos Totalitários A Coreia do Norte Tem democracia no nome A Alemanha Oriental Tem democracia no nome Democracia significa Inferno Democracia O cara vem conversando Democracia é a Coreia do Norte E a Alemanha Oriental Exatamente A Coreia do Sul Não tem democracia no nome O Taiwan não tem democracia no nome A Alemanha A Alemanha Ocidental Era a república Era a república A república É João Vitor perguntou aqui República é quem paga Manda E a democracia Todo mundo Todo mundo manda O porteiro vota O João Vitor perguntou aqui O que você acha Do estado necessário Que o doutor Enés promulgava O Enés era um cara bem doido Era um cara muito informado Na verdade é o seguinte Um cara bem doido No sentido de que A mídia vendia muito isso E hoje a gente tem visto Muita lógica no que ele falava Né? Não em relação Só rapidinho Antes de você terminar É Antes de você continuar Bebi um montão É General General Bitcoin Diz que o Gordo Roco O Gordo Roco tá pedido É melhor ficar calado General Vá tomando seu cu Eu falo o que eu quiser O programa é meu Eu falo o que eu quiser Se estiver achando ruim Tá fora Certo? Ou se não vem aqui me calar Não vem aqui me calar Viado Sim, irmão Eu queria que você falasse Sobre esse estado Necessário Que o O Enés tanto falava O doutor Enés tanto falava Não só ele Os pais fundadores dos Estados Unidos Acreditavam que existia Ao nome dessa posição É minarquismo Minarquismo Que os verdadeiros servidores Os servidores das carreiras de estado Seria quem trabalha com 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 Jurisdição e defesa Essas são as funções próprias do estado Durante séculos Mesmo as pessoas consideradas libertárias Defendiam que essas coisas Fossem prestadas pelo estado Isso era necessário Hoje não é mais Se alguém tiver alguma dúvida Para entender esse processo De como isso era necessário antes E não é agora Eu recomendo altamente A tese de mestrado De um cara chamado Stefan Molinow Que inclusive fez podcast Com o professor Olavo e tal O Stefan foi um cara Que ganhou centenas de bitcoins De doação na internet Foi um dos maiores responsáveis Da eleição de Trump Centenas de bilhões Não, centenas de bitcoins Não existe centenas de bitcoins Nunca vai existir Centenas de milhões de bitcoins Ele tem um número limitado Sim, pode continuar Se alguém quiser entender Tem que pagar Existe possibilidade Desistir entes Que fazem o que os estados atuais fazem Com impostos Que sejam voluntários Na idade média Todas as relações Que sejam aniversárias Eram relações contratuais Não é isso? Sim Ou não? Com certeza Eu escolhia estar ali Você podia dizer Olha, eu não quero mais Você acabou Sai fora de minha terra E um abraço Não é isso? Sim Pois é Podem haver preços públicos Que você pague pelos serviços públicos Não pode ou não? Pode Se você quiser, você paga Se você não quiser, não paga Só que isso no passado Era mais difícil Por causa da economia de escala E da dificuldade de comunicação Antigamente era muito mais difícil Comunicação Não existia acumulação de capital Como tem hoje Onde é isso? A classe média não era tão Os ricos não eram tão ricos As maioria das pessoas Não eram alfabetizadas Não é isso? O estado talvez fosse A coisa mais rica que existia Pois é Antes até existir sociedade anônima O estado era necessário Pra fazer as grandes empresas Pra fazer as grandes obras Hoje não existe Não existe mais necessidade Nenhuma disso Hoje em dia Quem tem mais poder Quem tem mais poder Hoje em dia no mundo As seis maiores big techs Ou os seis maiores governos As seis As big tech Pois é Se as três maiores big techs Será que é por isso Que eles resolvem A regulamentação da big tech? Não Rapaz Tem Existe uma relação íntima O professor O professor lá Vou chamar de consórcio Tem uma relação íntima Inclusive você acha Que esses governantes Que estão aí São os verdadeiros caras Que mandam no país? Não Não é Não é O prefeito da sua cidade Não é o cara mais poderoso Da sua cidade Né? Às vezes não é O cara que botou o prefeito lá É mais poderoso do que o prefeito A ilha do Epstein Que era negócio de pedofilia Era exatamente pra garantir isso Você fala isso aí Você tem coragem É provado já A ilha do Epstein A ilha do sexo Comprovado isso já Comprovado Diversas pessoas Vítimas e tudo mais Foi comprovado Era colateral O cara que era candidato O cara que ia ser âncora de televisão Executivo de empresa Ia lá pra cometer atos pedófilos Sendo filmado como garantia Caramba Alexandre o Grande Mas parece que não deu o nome de todo mundo Não foi? Não E nunca vai sair o nome de todo mundo Parece que seguraram alguns nomes E tem pessoas que iam lá Só se divertir mesmo Como príncipe da Inglaterra É mesmo com mulher Sem negócio de criança Nem nada normal Não é isso? Sim Agora Era um lugar que Não é isso? Era aquele ambiente Agora O que eu ia mencionar É que Como O negócio da ilha do Epstein Sempre existiu forma de colateral O Alexandre o Grande Ele não foi criado com o pai Ele não foi criado na Macedônia Alexandre o Grande Foi criado em Tebas Não é isso? Ele conviveu com o Pelop E das Epaminundas Os caras lá É isso Esse cara Era um colateral Você dava o filho O seu filho como garantia Se você compensa a palavra do cara Ele matava você E casava o filho com outra pessoa E E O neto dele Ia ser rei da sua terra Não é isso? Não serve como garantia? Se eu tivesse com o seu filho na mão Com certeza Se eu tivesse com o seu filho Sua mãe na minha mão Tem que cumprir Mas sempre foi assim Não é isso? Mas esse poder da Big Tech Você acha que ele vai Em algum momento ser relativizado? Ser controlado? Regulamentado como querem não? Será? Eu acho que Eu tô perguntando Também no YouTube Podia transmitir do YouTube Lá E receber a doação O superchat É 30% do dinheiro Pra Big Tech No Bitcoin No Bitcoin não pagava nada Eles recebiam a pergunta Igualzinho aí É isso Eu acho que as Big Tech Uma hora vão começar a perder poder Elas só existem A maioria das Big Tech Elas só existem Por causa de captura administrativa Porque elas tem poder Dentro do governo Pra comprar lei Os governos eu acho Que vão morrer primeiro Os governos vão ter Orazão tributária Os governos Como a gente conhece Eles vão continuar existindo Pelo nosso tempo de vida Mas daqui a 60, 70 anos Eles vão ser menos relevantes Na vida da maioria das pessoas Que as igrejas A igreja Há 200 anos atrás Era mais relevante Que o Estado Não é isso Com certeza Hoje é muito menos Vai inverter Eu acredito que vai inverter Inclusive quem vai fazer Casamento Julgamento de causa de família Vai voltar a ser a igreja Porque por exemplo Vamos dizer que você vai Que eu vou casar Um filho meu Vamos dizer que eu vou Casar um filho meu Com a filha de Vinícius Beleza A gente pode inclusive Pactuar Que ele vai colocar X de Bitcoin Eu vou botar X de Bitcoin Não é isso Sim E eu vou ter uma chave Ele vai ter uma chave Um pedaço da chave E você que é o pastor Que a gente confia O padre Sei lá o que Vai ter um pedaço da chave E você vai julgar Se tiver uma disputa Quem é o adúltero Quem é que vai perder o dinheiro Você prefere Que um padre Um pastor Uma pessoa de sua confiança Julgue a causa de família Dos seus filhos Ou uma juíza feminista Porra Que pergunta escrota Lógico que Lógico que Lógico que E quem buscar justiça Perde o dinheiro Não é isso E quem buscar injustiça estatal Perde a grana Que a gente depositou Nos crô Não é isso Mas aí você tá falando Numa questão também Que você não tem hoje Infelizmente Juízes isentos E Londres hoje E agora na Inglaterra Um casal muçulmano É julgado pela charia Se quiser Tem tribunal islâmico ali Que bota dentro da Europa Em Paris Em Londres Agora Tem tribunal da charia islâmica Ou não tem Tem Aqui em Salvador Tem tribunal Que julga mesmo Executa crime Casamento Tudo dentro das comunidades Aí eu não tenho Esse poder paralelo Tem ou não tem Ele bota mesmo E tem emprestação mesmo De justiça na hora Tem pena de morte aqui no Brasil E se você não quiser Como é que faz Cai fora dali Não é isso ou não Hein Faz o que Jesus fez O menino Jesus fez Não é isso Faz o que Elias fez Faz o que os julgantes fizeram No Egito Cai fora né Não quer heróis mesmo Não quer fora da área Que heróis descontrola Não é isso Não ficar Não ficar onde você não é bem-vindo Não é isso Tchau